O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se reuniu hoje com a presidenta Dilma Rousseff para pedir ajuda no combate aos criminosos que estão liderando ataques contra as chamadas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Na noite de ontem, três unidades do Rio de Janeiro foram atacadas. A UPP é uma pequena força da Polícia Militar que atua em comunidades. Ao todo, já são 37 instaladas no Rio de Janeiro. Elas atendem 257 comunidades e mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Na noite desta quinta-feira, as comunidades pacificadas de Manguinhos, Camarista Meyer e Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foram atacadas por facções criminosas. Dois policiais ficaram feridos. No dia seguinte aos ataques, escolas permaneceram fechadas. Nesta sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, veio pedir apoio do governo federal para o combate ao crime organizado. Nós solicitamos à presidenta Dilma e ao governo federal o apoio das forças federais no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, que se faz necessário nesse momento em que o crime organizado tenta, com o avanço da política de pacificação, com o avanço dos territórios pacificados, desestabilizar a presença da polícia nessas comunidades, com ataques covardes, gerando pânico e o distúrbio nas comunidades, e fazendo vítimas entre PMs e entre civis. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as ações de apoio terão início já neste fim de semana. O governo federal já estará apoiando eventuais medidas que possam e devam ser tomadas neste final de semana. Então, portanto, nós estaremos juntos, desde já, enfrentando o problema. Na próxima segunda-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai participar de reunião no Rio de Janeiro, com representantes do Ministério da Defesa e do governo do Estado, para discutir as medidas concretas que vão ser tomadas. Os nossos órgãos de inteligência estão integrados, fazendo as análises necessárias, porque são essas análises que vão fundamentar as nossas intervenções. Então, pode ter absoluta certeza que, sem eu entrar no mérito de absolutamente nada, tudo está sendo acompanhado para que as medidas corretas, adequadas, sejam tomadas no seu tempo e na forma necessária.